Atenção meu povo, acusação de estupro envolvendo o ex-BBB, Tribunal de Justiça de São Paulo, aceitou denúncia e o Felipe Prior virou réu. Esse rapaz, nós já comentamos muito sobre esse caso aqui dele, agora a defesa do arquiteto tem 10 dias para apresentar a resposta contra a acusação. Agora vai ser a hora do Felipe Prior, que já prestou o depoimento, levar provas, prints, ligações, o que ele tiver de prova ele vai ter que levar agora, por quê? Segundo ele, essas mulheres o acusam de estupro, mas na verdade elas vieram só no momento em que ele ganhou fama. É porque ele foi para o reality e no momento que ele estava no reality é que surgiu essas denúncias. E segundo elas, aconteceram um bom tempo atrás. Então, se aconteceu um bom tempo, por que não denunciou na época? Veio denunciar agora que o rapaz tinha ganhado destaque e fama no reality. Então, isso aí foi contestável. E não sei se vocês acompanharam a declaração da Glória Maria, que também saiu em defesa desta ideia de que realmente, hoje em dia, tudo é estupro, tudo é assédio, aquela coisa e tal. Pois bem, isso aí serve também de comentário para esse caso do Felipe Prior. Nós vamos monitorar. Não é porque ele virou réu que vai ser condenado. Claro, agora vai ter a oportunidade de apresentar as provas. Vamos saber, detalhe por detalhe, meu povo, em que pé está na justiça essa situação. A reportagem completa, às 6h48, você confere agora. Felipe Prior se tornou conhecido depois de participar de um programa de televisão. Durante o reality show, as atitudes do arquiteto em relação às mulheres tiveram repercussão negativa nas redes sociais. Os casos de abuso vieram à tona depois que ele foi eliminado da atração. Ele responde a duas denúncias de estupro e uma tentativa. Os crimes teriam sido praticados nos anos de 2014, 2016 e 2018, durante jogos universitários organizados por Faculdades de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. O segundo Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o recebimento da denúncia contra Prior nessa quinta-feira. Com isso, ele virou réu. Agora, a defesa tem 10 dias para apresentar uma resposta às acusações. O processo corre em segredo de justiça. Por isso, os detalhes da ação não foram revelados. As vítimas reconheceram o arquiteto no momento em que assistiram o programa de TV. Elas disseram que não fizeram boletim de ocorrência na época porque sentiram vergonha. Já a Organização dos Jogos Universitários falou que ficou sabendo de uma das denúncias contra Prior e, por isso, ele foi impedido de participar das competições de 2018. Na internet, o arquiteto negou as acusações. Desconheço de todos os fatos apresentados. Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Sou inocente.